Fala pessoal, mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a limpeza nessa refresqueira aqui da IBBL. Pode ser limpeza, pode ser a primeira vez que você comprou, fazer a montagem dela, a desmontagem. Então aqui já é um lado, ela é de 15 litros, ela está com um lado montado e outro lado eu vou mostrar para vocês como é que monta ou desmonta, tá bom? Para fazer a limpeza. Perceba que aqui tem uma trava, então vamos colocar a parte onde sai o suco. Essa pecinha aqui, então você vai colocar de cabeça para baixo. Perceba que o reservatório de cabeça para baixo. Aqui tem essa abertura aqui, vai ser de acordo que vai entrar aqui. Vai fazer dessa maneira aqui. Puxei a trava, aí agora é só fixar, correto? Vamos agora deixar a vedação, para que não possa escapar nada de suco. Perceba que ela tem uma parte mais aberta e uma mais fechada. A mais fechada vai ficar para dentro e a mais aberta que vai encaixar. Então vamos colocando dessa maneira. aqui ó. Perceba que aqui ó, fui segurando e fui encaixando. Então aqui ó, a parte como eu falei fechada fica para dentro. Então aqui já é a vedação. A parte que gira ó, ela vem com esse ferrinho e você vai encaixar dessa maneira aqui ó, dessa maneira aqui ó, por dentro. Correto? Agora vamos para a parte da dessa borrachinha aqui ó, onde sai o suco. Você encaixa dessa forma aqui ó, a parte que está arredondada para o lado esquerdo do que eu estou fazendo aqui ó. Tá? Vou encaixar aqui. Para que ela possa passar, eu vou só, como se fosse tirar o suco, eu vou só abrir lá ó, correto? Vou só abrir aqui ó, e empurrar essa borracha aí. Você empurra mesmo aqui ó, até lá no final ó, o cachorro. Então aqui ó, perceba que já está toda montada. Pronto. Perceba agora como ela ficou. Aqui ó, tem uma entrada aqui nesse, nesse, nessa peça fixa dela. Então aqui eu vou encaixar, onde vai ficar girando. Só girar um pouco que ela encaixe. Pronto. Já imaginou oferecer a seus clientes uma variedade de bebidas sempre geladinhas? A refresqueira IBBL é o produto certo para servir sucos, água de coco, chás, águas saborizadas, achocolatados e bebidas lácteas, sempre na temperatura ideal. Com dois depósitos de 15 litros, você pode oferecer diferentes tipos de bebidas de forma simultânea. A refresqueira IBBL vai movimentar o seu negócio. IBBL. Fique bem por dentro.